Osmar é taxista há oito anos e está preocupado com as multas que serão aplicadas através do video monitoramento a partir desta segunda-feira no aeroporto de Goiânia. Táxis que vêm de fora não tem lugar exclusivo para parar. Às vezes a gente vem deixar passageiro aqui, é difícil o local, né, para se estacionar para o pessoal desembarcar, né, porque no meu caso eu só faço mais isso a trazer mesmo. Essas vagas aqui ao lado são reservadas apenas para os taxistas que trabalham aqui no aeroporto. Agora o grande problema é para os que vêm de fora. Goiânia tem cerca de dois mil táxis e os que passam aqui para deixar algum passageiro tem que disputar espaço com as outras pessoas que também usam aquelas vagas ali atrás de embarque e desembarque, que são apenas cinco. O pedido da categoria é que sejam criados espaços rotativos reservados aos táxis. Um aeroporto que hoje recebe 130 aviões por dia é um ciclo de pessoas muito grande e você botar apenas cinco vagas para embarque e desembarque e sem ter nenhum lugar exclusivo para os táxis também é complicado. Poderia sim abrir uma vaga exclusiva para os táxis, onde eles poderiam aguardar, porque tem clientes que ligam e vêm para Goiânia e já ligam e aguardam. Tem clientes que vêm de empresas que tem um sistema de voucher, que as empresas pagam. Então a pessoa chega, o táxi chega e já fica aguardando. Então, quer dizer, isso aí eles não pensaram. Isso também engloba o taxista portador de necessidade especial. Mesmo com o cartão no painel, Valdeci tem medo de ser multado com o vídeo monitoramento. Minha preocupação é essa. Muitas vezes nós temos que buscar o pessoal, os carrinhos para embarcar o pessoal, levar um check-in, que é pessoa deficiente físico, muita mala. Então, acho que vai ter determinado aqui para mim, desembarcar e embarcar o pessoal. E tendo o meu cartão lá na frente, conforme é pedido para colocar no táxi, então eu quero saber se vai ganhar o meu direito ou não. A fiscalização da SMT, através das câmeras no aeroporto, tem o objetivo de educar o motorista para não desrespeitar as leis de trânsito. Nas placas de proibido parar, pode desembarcar, mas tem um tempo limite. Aqui nós temos situações onde é proibido parar e estacionar e temos situações onde se permite parar, só não pode estacionar. Os agentes estão muito preparados para isso. A câmara é a extensão do olhar do agente. Ele está observando a pessoa parar, abrir, descer do carro, abrir o porta-mala, tirar a mala, o passageiro desce, se despede e tal, e ele retorna para o carro e vai embora. Esse tempo, normalmente, que se gasta para isso é de 15 minutos, no máximo, às vezes 20, às vezes vem uma família, está despedindo. Então, tudo isso é levado em conta. O que não pode, realmente, é a pessoa deixar o carro, trancar o carro e se adentrar ao aeroporto. Aí, ele realmente está excedendo e está abusando e desrespeitando as leis. A faixa alerta que o período educativo chega ao fim no dia 24. E aí, atenção para as multas. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre é considerada infração leve. Multa de R$ 88,38 e três pontos na carteira. Falar ao celular, jogar lixo na rua, estacionar na esquina ou onde há sinalização de proibido estacionar e parar nos cruzamentos das vias são consideradas infrações de natureza média. Multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira. Deixar de usar o cinto de segurança, tanto o motorista quanto o passageiro, estacionar em cima da calçada, estacionar na faixa de pedestres, na ciclofaixa, em fila dupla ou onde é proibido parar e estacionar são infrações graves. O valor da multa é de R$ 195,23. O motorista ainda leva cinco pontos na carteira. Já dirigir mexendo no celular, pilotar motos sem o capacete ou com o farol desligado, avançar o sinal vermelho e transportar crianças sem cadeirinha se enquadram nas infrações gravíssimas. Multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Quanto à dificuldade de vagas exclusivas rotativas para os táxis, se espera apoio da SMT. Uma solução, por exemplo, seria usar esse espaço fora da cobertura do aeroporto. Já tem até um pedido no Ministério Público. Hoje, Goiânia, ela é rotativa em toda a cidade, onde os pontos fixos estão 50% das vagas são destinadas. Aqui no aeroporto, são 135 carros, deveriam ser 68. Mas, no entanto, está na mesa do juiz definindo só isso.